Você não queria uva? Hoje tem café? Tem? Tem? Você quer uva? Não, quer café Mas você não pode tomar café? Olha, pode? Não pode Deixa tomar um pouquinho Deixa Deixa tomar um pouquinho Deu um pouquinho Deu um pouquinho Pode? Só um pouquinho Pode? Já? Você não tem que dormir Com café ou não, olha a notícia chegando Galvão Bueno Trocando Globo por SBT? Como assim? Já te conto Maraíza, que rosto é esse? O que é que aconteceu? Calma Tem mais Tem Datena abandonando o programa Saiba por quê E ainda Latino Cláudia Rodrigues Famosos são abandonados? Tem mais Antônia Fontenelle Detonada por Sônia Abrão E ainda tem Edmundo E ainda tem Edmundo e um caso sério com seu filho Dinheiro vale tudo? E ainda Teremos carnaval sim ou não? Pet Farias Que país é esse? Famoso ator do SBT em grande treta E ainda o Brasil perdeu um político famoso Isso mesmo Então se liga que está chegando o melhor da semana Aqui no seu, no nosso bloco social Curte o vídeo Se inscreve Aperta no sininho Está começando O bloco social Oi gente E aí? Tudo bom? Vamos começar com o que bombou essa semana Primeiro Foi o Eduardo Costa Exobado pelo Leonardo E também por alguns famosos É que o Leonardo não gostou das atitudes do Eduardo Costa A gente já postou aqui nos vídeos do bloco social Agora, escanteado, deixado de lado por muita gente Eduardo Costa resolveu cumprir sua quarentena Alugou uma mansão no Espírito Santo E foi pra lá Prometeu ficar em quarentena mesmo Dessa vez refletir sobre a vida Refletir sobre os acontecimentos da sua vida Da sua carreira A gente também contou aqui no bloco social Que o apresentador Ratinho do SBT Investiu milhões No novo projeto Cabaré com o Eduardo Costa Mas aí ele tomou um prejuízo muito grande Vale lembrar também Que as falas do Eduardo Costa Atingiram muita gente Muita coisa que o Eduardo Costa falou Não se aproveita E aí parece que ele agora Resolveu Que é hora de pelo menos refletir Ele disse que vai ficar um tempo longe das redes sociais Refletindo sobre sua carreira Refletindo sobre suas atitudes Algo de bom tem que sair daí Será que ele vai conseguir ficar em quarentena? Caladinho? Sem dizer bobagem? Sim ou não? Olha só Bombou essa semana O ator Otávio Martins Ele foi questionado Por um fã mirim Se ele poderia levar um recado Para o elenco Da novelinha do SBT Lá Aventuras da Poliana Ele chegou a chamar o fã mirim De ridículo E muita gente Não gostou da atitude do ator Ele foi cobrado Por vários Vários sites de fofoca Por muita gente E ele gravou um vídeo que a gente postou aqui no bloco social E você vai conferir agora Olha só o que ele disse Para esclarecer o ruído que está acontecendo Essa tarde Eu fui muito indelicado com um garoto E eu nem percebi que ele era um garoto Se desculpa A gente responde para as pessoas Pelo que está escrito ali Muita gente E eu não tive a delicadeza de olhar e ver E era um garoto super bacana E assim Ele fez um pedido Bobo Eu Enfim Foi bobo Tá bom Então assim Peço desculpas Peço desculpas aí A família Errei Minha mãe me ensinou que Quando a gente erra A gente pede desculpa Peço desculpas Acho que é o Lorenzo Lorenzo Desculpa O ator pediu desculpas Mas a mãe do garotinho Diz que ele só pediu Porque ficou chato Porque a internet Cobrou um posicionamento E aí você Perdoa ou não perdoa? Eu perdoo Passou Outro assunto Muito comentado Nas redes sociais Foi a entrevista De Beth Faria Eterna tieta do Agreste Ao conversa com o Pedro Bial Ela falou sobre esse novo Brasil Sobre esse Brasil De disputas políticas Ela disse que não pode Postar nada Nas redes sociais Que muita gente Vai logo agredir Muita gente vai logo Atacá-la Ela disse que Esse país Ela não conhece mais Ela até avisou Eu sou uma velhinha careta Mas muita gente Nas redes sociais Principalmente Tá muito azeda A gente já foi Segundo ela O país da alegria O país da descontração O país da dança O país do carnaval Mas hoje A gente virou Um país de pessoas azedas Onde a gente posta Qualquer coisa Nas redes sociais E vem sempre Alguém ali brigar E aí Você concorda Que esse Brasil Já foi mais animado Que hoje As coisas realmente Estão bem complicadas Você tem que ser Petista Você tem que ser Bolsonarista Você não pode Ficar neutro Você não pode Brincar nas redes sociais Que tudo Tá ligado A política Tudo tá ligado A religião A Beth Faria Diz que realmente É complicado E que hoje Entende muitas pessoas Que deixaram O país Você concorda Com ela Sim ou não Eu quero saber Esse assunto É bem polêmico Já o apresentador Da band José Luiz Da Tena Precisou abandonar Uma entrevista Ao vivo Com o doutor Drauzio Varela Ao saber Que sua sogra Tinha falecido A tragédia Aconteceu na noite De quarta-feira 15 Durante a manhã Na rádio Bandeirantes Ele tinha Uma entrevista Também exibida Aqui no youtube Com o Drauzio Varela Super famoso Mas algo estranho Realmente aconteceu Segundo o da Tena Doutor O senhor vai me desculpar É um momento inusitado Em quase 50 anos De carreira Mas eu pediria Ao Garrafa Para assumir A entrevista O senhor Me desculpe Realmente Mas eu acabei De receber uma notícia Do falecimento De minha sogra E minha mulher Está desesperada Aqui E eu tenho Que consolá-la Pegando Todo mundo De surpresa É um momento difícil Nunca aconteceu isso Comigo Na minha carreira Inteira Mas enfim Faz parte Da vida Foi um prazer Muito grande Falar com o senhor Finalizou Muita gente Na rádio Ficou sem entender Horas depois Aí o da Tena Veio explicar A todo mundo Já também Na Band O que teria acontecido E a notícia Bombou nas redes sociais A gente fica triste Pelo da Tena E pela família Do da Tena Mas continuando A falar de da Tena O da Tena Pretende Se afastar Da Band Para se candidatar Para a prefeitura De São Paulo E aí Quando o assunto É política De verdade Cair em campo Você acha Que o da Tena Tem chances De ganhar A prefeitura De São Paulo E aí Será que o da Tena Vai investir Mais na segurança Paulista Sim ou não Você acha Que apresentador De TV Tem chance Como candidato Por exemplo Luciano Huck A presidente Da República Da Tena Prefeitura De São Paulo O Dória E aí É governador E foi apresentador De TV O que é que você Acha sobre esse assunto Deixa seu recado Outro assunto Que bombou E bombou Muito Nas redes sociais Foi a visita Do latino A Cláudia Rodrigues Ela que sofre De esclerose Múltiplas Já há 20 anos Fazia muito sucesso Na TV Globo Muita gente Lembra dela Em várias participações Do rua total Do seu próprio programa Ou em novelas Pois é Latino Foi ao Albert Einstein Visitar a amiga Depois que ela Sofreu um acidente Doméstico Cláudia Rodrigues Já está em casa Mas Latino Falou É A vida é outra Quando a gente Não está no topo Não está na fama Hoje Muita gente Segundo ele Abandona A Cláudia Rodrigues Ou abandonou Finge que nem A conheceu Porque ela Não está no auge A gente postou Essas fotos E também postou O comentário inteiro Um texto inteiro Muito bonito Do latino Está aqui no Facebook Do bloco social A descrição Está aqui Tem o endereço Para você curtir E ver esse comentário Completo Do latino E chamou muita gente Chamou a atenção De muita gente Nas redes sociais Você concorda Que quando você Está no auge O artista O cantor O ator Todo mundo Está ligadinho Quando você Não está no auge Muita gente Abandona Muita gente Finge Que nunca ouviu Se quer falar Por exemplo Do latino Que a Anitta Diz que está falido E da Cláudia Rodrigues Que ninguém Tira foto com ela Já há um bom tempo Outra coisa Que tem chamado A atenção De todo mundo É se teremos Carnaval No Rio de Janeiro Carnaval Em Salvador Festa do boi Lá em Parantins E aí Você é contra Ou você é a favor Vou te deixar a par Vamos lá A festa do boi Em Parantins 2020 Vai acontecer Em novembro 6, 7 e 8 Boi caprichoso Boi garantido Está tudo confirmado Eu ainda fiquei Sem entender Vai ter um público De 40 mil pessoas Mesmo sem vacina Carnaval de Salvador O prefeito de Salvador A CM Neto Quer adiar a festa Caso não tenha vacina Isso mesmo Ele está preocupado Mas como a cidade Ganha muito dinheiro Com o carnaval Ele pretende adiar Para maio Para julho Depois desse período Já o carnaval carioca As escolas de samba Também querem Até novembro de 2020 Cancelar Ou adiar o carnaval Se não tiver vacina Muita gente diz Que o carnaval É o culpado Pelo coronavírus Do Brasil Você concorda? Você discorda? Você é a favor De ter carnaval Em 2021? Ou você é contra? É um assunto Bem polêmico Mas vale lembrar Que muitas cidades Lucram muito Ganham muito Com o carnaval Mesmo assim Você é contra? Você é a favor? Com vacina? Sem vacina? Pode ou não pode? Olha só O caso do jogador Ex-jogador Edmundo Do Palmeiras Do Vasco E seu filho Alexandre Mortágua Tem chamado Muita atenção Nas redes sociais Para um assunto Bem polêmico Um pai Basta pagar a pensão Que está tudo resolvido Ou um pai Tem que participar Mesmo que ele Não tenha uma relação Com a mãe Ele tem que participar Da vida do filho Bom Alexandre Mortágua Nasceu de uma relação De um namorico Entre Cristina Mortágua Modelo Super famosa Lá nos anos 90 Início dos anos 2000 E o jogador O animal Edmundo Hoje Alexandre Mortágua Está vendendo Geleia Pela internet Para sobreviver Edmundo Falou sobre o assunto Diz que pagou Mais de 4 milhões Durante 24 anos De pensão Para Alexandre Mortágua Ele diz que Manda parabéns No aniversário Diz que manda Feliz Natal Feliz Ano Novo E que não tem Uma relação Com o filho E que ele diz Que sempre Mandou a pensão Alexandre É um dos dois Filhos Do Edmundo Mas Eu quero saber De você Um pai Passa a pagar A pensão Que está tudo Resolvido Está tudo certo Não precisa Tentar conviver Com o filho Está tudo Resolvido É um assunto Bem polêmico Alexandre E Edmundo Não tem Qualquer relação E tem chamado A atenção De muita gente Nas redes sociais Olha só Antônia Fontenelle Está passando Por um momento Bem complicado Essa semana Felipe Campos Colunista do programa De Sônia Abrão Na Rede TV A Tarde é Sua Falou que iria fazer Uma live Com Antônia Fontenelle Ele avisou Do ar Lá no programa Que a Sônia Abrão Disse Azar o seu Isso mesmo Disse na bucha Disse na lata Azar o seu De fazer uma live Com Antônia Fontenelle Sônia Abrão Se juntou A uma leva De famosos Que parece Que não estão Nem um pouco Agradáveis Com a presença Ou com um simples Fatos da existência Da Antônia Fontenelle Como assim Raquel Scherazade Marcelo Adner Felipe Neto E Lucas Neto Já estão processando A famosa Entre outros Que já disseram Algumas coisas Por aí Será que vale a pena Dizer tudo na lata Tudo o que pensa Mesmo assim Muita gente Nem quer sonhar Em ver A Antônia Fontenelle Olha só Essa semana Uma foto Bom Uma foto Viralizou Maraíza Que faz dupla Com a Mayara É uma das mulheres Mais lindas E desejadas Do mundo sertanejo Mas ela postou Um vídeo Sem maquiagem E chamou Muito atenção Aliás Olha só O que é que você Tem a dizer Quando você lembra Da Maraíza Toda maquiada Ao ver Essa imagem Bom Muita gente Diz que Ela fez Algum procedimento Fez alguma cirurgia A Maraíza Diz que não Muitos fãs Elogiaram Disseram que ela Estava linda Mas muita gente Disse o seguinte Maraíza Não posta Mais fotos Sem maquiagem Essa foto Viralizou Muita gente Comentou Ficou polêmica Sempre tem Idas e voltas Com famosos Ou famosas Que postam Fotos Sem maquiagem E aí Você gostou Ela está bonita Sem e com maquiagem Sim ou não Ela fez Algum procedimento Aí nos dentes Nos lábios Chamou atenção Sim ou não As mulheres Sempre vaidosas Muita gente Diz mais uma vez Põe sempre Maquiagem Vamos ao assunto Mais 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 Comentado Da semana A guerra Entre Flamengo SBT Globo Que passou Por Galvão Bueno Como assim Galvão Bueno Vai trocar a Globo Pelo SBT Sim ou não Muita gente Comentou esse assunto Galvão Bueno Realmente Iria visitar O SBT Lá em São Paulo Mas não Isso não aconteceu A visita Aconteceria No dia da final Entre Flamengo E Fluminense Estava tudo certo O SBT Gastou muito dinheiro Fez um esquema De segurança Ele iria sair Do Paraná De helicóptero Para São Paulo Para visitar Um amigo Que é diretor Do SBT Dizem Não sei porquê Dizem que Por conta do jogo Entre Flamengo E Fluminense No SBT O Galvão Bueno Preferiu Não fazer Essa visita E não Foi ao SBT Muita gente Comentava Que ele iria Realmente Deixar a Globo Pelo SBT Mas isso Nunca passou Pelo menos Que a gente Tenha informações Não passou Pela cabeça Do Galvão Bueno Deixar de ser Global Para trabalhar No SBT Foi fake news Se liga Olha só Mas uma das mortes Mais comentadas Dessa semana Foi do ex-presidente Da Câmara Dos Deputados Em Brasília O deputado Pernambucano Severino Cavalcante O que chama atenção Na história De Severino Além de ter ganhado Sete eleições Lá Como deputado Federal Em Pernambuco Ele ganhou A disputa Para a presidência Da Câmara Em 2005 Numa briga Entre PT E PSDB Passou um ano Chamando a atenção 2005 2004 Foi o ano dele Na política Lá em Brasília E muitos Pernambucanos Vão sentir falta De Severino É uma história Bem Para entrar Na nossa história E aí Gostou do vídeo Gostou Tem revisão Semanal Aqui Todo domingo Então curte Comenta Compartilha Quer saber Um pouco mais Rede social Arroba Ploco social Tchau 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 Tchau